Brasil, hoje eu gostaria de rever algumas palavras do vocabulário português contigo, ok? É, esse daí sou eu. Primeiro vídeo. Tudo que eu fiz e faço era pra ter sido só uma brincadeira entre Brasil e Portugal, uma coisa que tomou proporções que nem eu imaginava que tomariam. E de fato tudo isso me abriu oportunidades incríveis. Eu fui pra Cuba ser um brigadista e conheci pessoas incríveis. Depois me convidaram pra um evento internacional na Rússia e conheci pessoas sensacionais também. Mas aquele país que foi o ponto de partida, a razão pelo qual eu comecei tudo isso, nunca teve aquela merecida atenção. Bom, até agora. Sejam bem-vindos a Portugal, terra do pastel de nata, do bacalhau com natas e claro, de música típica portuguesa. Mas a nossa aventura não se inicia em Lisboa. Aqui a gente apenas conheceu, curtiu e descansou pro que de fato nos espera. E é claro que nessa aventura eu não poderia estar sozinho. E aí o moleque? Caralho, aí, tua barraca tá ali. Olha a minha barraquinha, nada a caixa, você nem tirou. Nem tirei. Eu tirei só a minha e botei a minha guardada. E outra coisa, eu já dei uma de Amelie Polant. Por quê? Tirei uma fotinha e a minha liga. A cara do cria. E com o nosso camarada a nosso lado, pegamos nosso ônibus saindo de Lisboa, rumo à cidade do Porto. Ok, chegamos ao marco zero da viagem. Qual será o nosso objetivo a partir daqui? Bom, nosso destino final será a cidade de Coimbra. E poderíamos fazer isso só pegando ônibus, mas aí seria fácil demais. Nossa missão será fazer todo este trajeto andando. E aí, bom dia, bom dia, vela adormecida. O primeiro dia se inicia às seis e meia da matina e o Caio já tá transbordando de alegria. Mas bora acordar, garoto. Já tomamos o nosso café dos campeões e já alongamos o nosso corpinho pra preparar pro dia inteiro de caminhada. Já antes de partir, tivemos a nossa primeira interação. É uma grande viagem, acho que é animador e de forma que muita gente devia praticar esse tipo de caminhadas. Além de fazer muito bem à saúde, espiritualmente, praticamente e fisicamente, acho uma boa opção. Com a moral lá em cima, a gente se despede do nosso companheiro e agora sem mais delongas, é hora de botar o pé na estrada. Mr. Frodo, se eu dar mais um passo, eu vou ser o furteste que eu nunca tivemos para a Shire. Olá, pessoal. Aqui é o Pedro do Futuro. Já estamos no nosso terceiro dia de viagem e só pra avisar que a viagem saiu totalmente fora do esperado. Só que pra saber isso, é bom que assistam. Até mais! Uma coisa é que a gente, por mais cansativo que seja, se a gente parar pra descansar, a gente cansa mais ainda. Mil vezes pior. É mil vezes pior. Então, quando você começa a andar, quando você entra no empalo, você não pode parar mais. Literalmente, você não pode parar. Tá sentindo o pezinho já o rapazinho ali. Mas assim, chegando lá eu vou estar só o bagaço. É. Puta xereca. Olha, veja, mais dois viajantes. Olá. Seguindo a caminhada, o que a gente achou que seria entre apenas nós dois, encontramos um senhor que nos ofereceu um singelo copo d'água. Senhor, encontramos um senhor. Vamos ganhar um pouquinho agora de água. Claro que não era qualquer senhor e a casa que estávamos prestes a entrar também não era qualquer uma. Olha, olha só. A Casa Amarela dos Peregrinos. Um local de repouso pra andarilhos como nós. Conhecemos a casa enquanto conversávamos com o senhor Angelo, responsável pela morada. Ok. Obrigado. Esta casa é mesmo pra isso. É. É pra receber mesmo as pessoas, né? Pode estar lá a vontade, podem gravar lá a vontade, o que quiser. E aí sentar... Era um lugar simples, mas de total sensação de acolhimento. Comemos, bebemos e assinamos nosso testemunho no caderno da casa. E perguntamos ao senhor Angelo, por que se dedicar a cuidar de um lugar como esse? É uma coisa muito íntima. O que é que acontece? Nós, quando estamos numa posição, não olhamos para o lado. Nunca temos tempo para estar com ninguém. Correto? Eu falhei com uma pessoa muito minha, nunca tinha tempo e acobardei-me. Entretanto, essa pessoa partiu e eu tive que estar a fazer aquilo que não fiz a ela ou o próximo que apareça. Ok? Portanto, perda um pouco do teu tempo para não ficares a chorar por toda a tua vida. Ficamos mais um pouco até sairmos da casa dos peregrinos. Mas sabíamos que ela não sairia tão cedo de nós. Demos um último abraço, uma última despedida e seguimos nossa viagem. Por um momento, a gente até pensa que esse seria o ápice de toda a viagem. Mas a sorte ainda nos acompanharia por léguas e mais léguas. A sorte já está do nosso lado, hein? Meu irmão, a gente estava andando. Eu olhei um vermelhinho. Meu irmão, 10 euros. A gente acabou de deixar 10 euros. Isso aqui, sem sacanagem, é um almoço, gente. É um almoço. Porra, mano. Que carregado. Continuamos a caminhada, um passo atrás do outro. No horizonte, uma oportunidade de ver tudo o que percorremos. E não estávamos nem sequer na metade do caminho. Mas uma coisa que era bonito de se ver, é que a gente estava entrando cada vez mais para o interior do país. Cara, olhar essa paisagem aí. Mesmo sabendo que isso não são cabridas, me lembrou de uma bela música que minha mãe cantava para mim antes de eu dormir. Essa música era mais ou menos assim. Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Fui criado como um bizerro rejeitado. Mamei em vacas, em tudo que tinha peito. Cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha. E passo de amamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha. Cada freguesia que passávamos, apenas silêncio. E decorações com cravos que marcavam a proximidade do 25 de abril. Isso aí, logo, logo, vocês vão saber o que é. Uma pessoa ou outra aparecia no nosso caminho. E até uma brasileira do Ceará marcou presença. Olha o guerreiro. Meu Deus, coitado. Você tá longe? Sou do Ceará. A gente parou aqui agora pra poder ajudar uma moça. Porque a gente não parou pra descansar. A gente parou pra ajudar a moça. Exato. Ih, eu tô descansando. Mas não foi pra descansar, tá? Não foi pra descansar. Imagino que não foi. E obrigado aí aos moradores aí do número 90 por ceder asilo temporário aqui pra gente. Caminhamos e caminhamos e o dia chegava quase ao fim. Mas por sorte, o sol ainda ia demorar pra se pôr. Quase seis horas. Agora são seis horas. O sol tá, tipo, bem alto ainda. Ele se põe depois das oito horas da noite aqui. Isso é bom. Sorte. Sorte pra nós. Só que a gente tá exausto. O que nós é simples, né? Cão, filha? Sim. Cão, filha? Cão, filha? Cão, filha? Cão, filha? Cão, filha? Cão, filha? Obrigado. Oficialmente saímos do distrito do Porto pro distrito de Aveiro. Agora vamos começar a entrar em Lourosa. Chegamos, enfim, a pequena freguesia de Lourosa. E era pequena mesmo. Porque por mais que a gente andasse, a gente não encontrava ninguém na rua. Ninguém pra pedir ajuda. O sol já tava se pondo e ainda não tínhamos nenhum lugar pra dormir. A gente precisava de mais um pouquinho daquela sorte. Viremos de Porto. Do Porto. Coimbra. Inicialmente pra cá. Vamos pernoitar na cidade. Mas o destino final é Coimbra. É. A pé. A pé. Ai, meu Deus. Começamos hoje às 7h10 da manhã. Chegamos só, paramos só agora. Vamos deixar o sol. Sim. Sim. Vamos descobrir. E olha, a gente descobriu sim. Porque essas duas moças, mãe e filha, vieram ao nosso resgate. E onde que a gente iria dormir? No quintal da casa delas. Começamos a armar as barracas. A mãe, Arminda, nos cedeu duas cobertas pra que a barraca não ficasse em contato direto com o chão. Eu e Caio fomos a um fast food, que era o único lugar aberto que tinha pra comer. Mas nós não fomos desacompanhados. A filha da Arminda, a pequena Joana, insistiu em vir jantar conosco. Claro que pagamos pela comida dela. Afinal, aqueles 10 euros que encontramos tinha que ir pra algum lugar. E vai ser essa mocinha aí que vai mudar todo o rumo da nossa viagem. Oh, pai. Diga. Fica atrás também. Para, Joana. Eu quero ficar. Eu quero ficar. Eu quero. É, não teve jeito. A insistência da Joana nos fez mudar todo o rumo da viagem. Mas não tínhamos como reclamar. A mãe dela gostou tanto de nós que nos deixou colocarmos nossas camas dentro da casa dela. Então, tava decidido. Dormiríamos hoje em Lourosa e amanhã passaríamos todo dia ao lado de Joana. Eu só peço desculpa porque não deu tempo. Eu já comi uma coisa do meu café da manhã. Mas tinha um donut bem aqui. Imagina um donut. BNG de donut ali. Um, dois, três e... E agora decidimos o nosso futuro. Já que iremos dormir aqui em Lourosa para poder ficar mais um tempo com a Joana e sua mãe, nós teremos que encurtar um pouco da nossa viagem porque não daria para andarmos 40 quilômetros num dia. Iremos até Aveiro de ônibus e de Aveiro continuaremos a nossa caminhada para poder cortar a quilometragem de hoje, que andaríamos hoje. A gente é tão local aqui em Lourosa que parou um cara agora pedindo informação para a gente. Onde fica o Nacional 1? E a gente sabia. E falamos. Segue aqui. A gente andou 20 quilômetros nessa rua. A gente andou por ela por 20 quilômetros. A gente conhece muito bem. Mas aí chegamos e fizemos a informação para o gajo. Voltamos para casa na hora do almoço e o cardápio de hoje, pão com bifanas. Faz aí, tá bom? Depois do almoço a gente saiu para dar uma passeada na freguesia e logo menos estaríamos buscando Joana na escola. Deixaria de torcer para o Vasco para torcer para a Lourosa? Ontem, hoje e sempre. Corres para não perder o horário. A pequena Joana está a nos inspirar. Eu ouvi você me acordando, mas eu já fico num sonho. Não, eu acordei o pé e não me acordou não. Você acordou hoje, mãe? Eu não acordei, eu já me acordei o pé. Depois você estava acordando. E o segundo dia foi esse. Um dia dedicado a Joana. Brincamos, passeamos e para a felicidade de quem assiste, nós trocamos contato com a Joana e conversamos até hoje com ela. Aproveitamos o máximo que se pode aproveitar em um dia inteiro. A noite fizemos um último passeio antes da real despedida. E antes de tudo isso acontecer, o Caio havia me dito que as pessoas no nosso caminho seriam boas o suficiente até para nos dar abrigo. E eu não acreditei nisso, mas depois do que aconteceu, eu posso felizmente dizer que eu mordi a minha língua. Perdemos um dia inteiro de viagem, mas ganhamos duas grandíssimas amigas. Obrigado. Então vamos então. Tudo bem, sem problema. Foi um prazer. E esperamos ver vocês uma outra vez. Tá frio? Então vai lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. O nosso tempo aqui na casa da Joana e da Arminda acabou e vamos agora para Aveiro. Mas como último gesto, ainda de quase que inacreditável confiança, chegou o horário da escola. A Arminda está levando a Joana e deixou a casa aqui para a gente. E vamos sair agora. Aqui, olha quem chegou aqui. Quem? O PT, cara. Ih, o PC, o PC está aqui. Está cuidando dos esgotos em Portugal, estou aqui. Muito grande o Scrocer. Meu Deus do céu. A gente pediu dois, mas eu acho que isso aqui dá... Olha, a minha mão para efeito de comparação. Espinho! E agora, gajo, tenho que te mostrar uma coisa. Você sabe qual é a comida mais típica daquilo de Aveiro? Uau. Os ovos moles, gajo, pão. Aveiro, a Veneza portuguesa e terra dos ovos moles. Aqui, para ser sincero, foi mais um dia de descanso também. A gente até pegou um quartinho de hotel, mané. A caminhada voltaria oficialmente amanhã. E a gente ainda se encontrou com esse cara, o André Luiz, um seguidor nosso que estava acompanhando toda a viagem no Instagram. E que foi super parceiro com a gente. E já que estamos aqui, bora dar um visual da cidade. Só que ainda tinha uma outra preocupação, que era a nossa hospedagem do dia seguinte. Não ia ter mais essa coisa de hotel, não. O próximo destino ainda estava incerto. E a gente literalmente alugou o coitado do André Luiz para ligar para tudo quanto era alugar. E sem brincadeira, bicho, a gente gastou um tempão tentando ligar sem nenhum sucesso. Era lugar que estava cheio, era lugar que não tinha como receber ninguém, era isso, era aquilo. E a gente estava quase desistindo até... Tínhamos onde dormir no dia seguinte. Um lugar que vocês vão ver ainda onde fica. Nosso dia estava basicamente completo. Amanhã seria um novo dia. Ah, mas eu esqueci de avisar. Não era qualquer dia. Tchau. 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 25 de abril, dia da liberdade em Portugal. 50 anos da revolução dos cravos que derrubou a ditadura de Salazar. Um feriado que comemora a volta da democracia e o fim de um governo fascista. A noite se iniciou em cantorias e os ratos voltaram ao esgoto. Lugar de onde nunca deviam ter saído. Rapaz, copel, habitação, saúde, educação. Para mim é um dia muito emocional. O meu pai esteve na guerra, os meus tios todos estiveram na guerra colonial. E para mim 25 de abril é, além de liberdade, é poder imaginar qualquer coisa melhor. Poder imaginar um mundo melhor do que este que nós vivemos hoje. Eu costumo dizer isto se calhar é assim um bocado... É o dia mais bonito da história de Portugal e para mim é o único dia que me sinto orgulho em ser portuguesa. Eu não sou nada nacionalista, não sou patriota, não tenho nada dessas coisas, mas é o único dia na minha história que eu sinto que me representa. Eu acho que o período do pós 25 de abril foi o melhor período deste país. Dá-me pena que rapidamente se tenha destruído isso. Dá-me pena que a reação tenha sido tão forte e tão imediata. Mas nós continuamos cá e vamos continuar a optar e um dia vamos viver um mundo melhor. Que linda! Eu nunca acho que não, ainda é marcada, dá para uma empresa aqui. Que linda! Eu nunca acho que não, ainda é marcada, dá para uma empresa aqui. Eu nunca acho que não, ainda é marcada, dá para uma empresa aqui. Eu nunca acho que não, ainda é marcada, dá para uma empresa aqui. Estamos agora meio que saindo de uma região aqui chamada Oliveirinha, saindo pela parte... Como? Saindo pela parte de granja de baixo e logo logo vai ser só uma estradinha, só por mato. Saindo! 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 Após termos passado pela granja de cima, sempre está na vezeira. Sim! Passámos por ambas as granjas. Passámos por ambas as granjas, a granja de baixo e a granja de cima. E agora estamos a sair da região de Oliveirinha. Música Cara, o Dahre chegou pra mim falando que olhou no Google Maps que tinha um rio aqui na região, um rio maneiro. Tem uma ponte que passa sobre um rio. Pô, maneiro, um lugar maneiro pra tirar foto. Olha a porra do rio. Olha a porra do rio. Meu irmão, isso aqui é rio de qualidade, tá? Isso aqui é rio nadarias? Essa aqui foi onde o Michael Phelps ganhou a primeira medalha dele, o Límpico. Ele treinava aqui. Ele treinava aqui. O cara fica muito feliz aí no mato. Acabamos de sair de Barreiros e agora vamos entrar em Recaixo. Depois de Recaixo é Vila Nova. É Vila Nova de Gaia? Não, sem Gaia. Ah, sem Gaia. Ok. Tamo com um pequeno problema que... Como hoje é feriado... As coisas estão fechadas. Não há nada pra correr no caminho. E a barriguinha tá começando a falar... Olá, tudo bem? Vamos perguntar para o amigo ali. Vamos perguntar. Com pouca sorte. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, vocês me dão os que tem isso, pois não? Tem algum mercadinho aberto por aqui? Hoje é feriado, né? Dê aqui um bocado, eu vou ver onde é que é. Ok. Olha. Vamos agora para o que é. Olá, boa tarde. Prazer. Olha, espera aí, espera aí. Só um minuto. Ok. Mas vocês vão acampar aonde? É no parque lá no Cargallet? Alguma coisa para comer. Estamos na Águeda. Vamos para a Águeda? Águeda. Já temos alojamento. Ah, já tem lá. Eu pensava que era parque de alguma coisa. Estava-se vindo para a Águeda. Sim, sim. Assim, sim, andando. Oh, campeão. Deixe o mercado aberto. Estamos desbordo. Sim. Há uma coisa para comer. É pá. A gente vai ver se sabe. Tem aqui dois caminhantes, dois rapazes, que me perguntaram se eu conhecia algum mini-mercado aqui na área. É pá, só às quatro. Vocês conseguem acordar um bocadinho? Hum, melhor irmos andando, então. Mas vocês depois não encontram bem nada, até Águeda. Vai ter que... É só em Carabaçou. Que horas são? São, falta meia hora para abrir. Para ir até Águeda. Temos, temos força sim, é. É pá, se quiserem uma bucha ou maçães, eu também os dou. Como? E uma cerveja. Para dar energia. Aí... É uma cerveja, Walter. Aí seria para frente. Aí é luxo, aí é luxo. Espera aí, já levo. Que isso, muito obrigado. Já levo os chusquinhos. É isso, é isso. Já falaram do mini-mercado que tem aqui. Vão dar uma bucha, que é qualquer coisa, né? Para comer. E a senhora ofereceu uma cervejinha para nós. Olha lá dentro. Ali, você está vendo? O negocinho verde. Olha o colete. Aquele colete ali é para peregrino. Sim, sim. Ou seja, já passou peregrino por aqui. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Que coisa maravilhosa. E o pau já está ouvindo. Muito obrigado. Olha. Muito obrigado. Ó, os dois chivais aqui, ó. Os dois chivais. E até eu, que prometi nunca beber uma Sagres, beberei hoje só por conta dessa senhora. Da senhora Mercedes. Espera aí, mostra a Sagres aí. Espera aí. Ai, que babaca. Olha só. Que maravilha. É, olha. Vocês pediram a minha sogra. Foi a minha sogra que deu, não fui eu. Pela mão. Toma. Oh, obrigado. Olá, olá. Olá. Boa tarde. Tá no currículo. Boa tarde. Terceira melhor. Obrigado. Está a ser o melhor descanso. Toma, aproveita agora. Que isso. Tudo isso em 30 segundos de conversa. 30 segundos de conversa. Gente. Eu não sei se estão comendo do jeito certo. Que carne gostosa. É isso. Chegamos. Perguntamos. A gente falou. 10 segundos. Pô, estamos com fome. Passou 10 segundos. Vamos perguntar para o cara. Tem coisa para comer? Tem algum lugar que a gente pode comprar comida? Tem um mercadinho. Estão com fome? Te dou um negocinho aqui agora. Mercadinho em tal lugar. Chega aqui. Vira reta, direita. Vira esquerda. Tem uma capelinha. Segue lá. E abre as 4 horas. A gente vai terminar de comer. Vai dar 4 horas. A gente chega lá. Comprou alguma coisa. E já segue em viagem. É. Perfeito. Maravilha. Está aqui, ó. Pernilzinho. Irmão. Pernil. Não, pernil não. Desculpa. É costela. Costelinha. Está maluco. E sabe qual é o assustador? Quando você faz caminhadas desse tipo, você nunca sabe se as coisas estão maravilhosamente gostosas porque são boas, de fato, ou porque você só está cagado de fome. Mas nesse caso aqui eu acho que é os dois. Eu acho que a fome faz o gosto. A fome faz o gosto. Oitário, oitário. É bom dia. É um dia bom. Está um dia bom. Está um dia bom. Está um dia bom dia bom dia bom dia bom dia. Para beber um vinho único. É. Um vinho único. É único porque é só ver. Quando bate, era só era único. Perfeito. Pronto. Entramos rapidinho na casa do senhor para ver como é feito o vinho. O vinho que nós bebemos agora há pouco. Olha quantos tem aqui. Uau. Tudo isso é vinho. Tudo isso era. Era vinho. Tudo isso é vinho. E tudo da sua plantação. Das parreiras suas. Uau. Ah, normal. Tudo limpinho. Mas aí o senhor coloca as uvas ali. Não, isso é tudo desinfetado, não é? Tudo limpinho. Sim. É esmagado ali. Esmagadora está ali. Depois é que eu faço vinho. E aí esmaga a uva. Sim. Isso daqui é isso que está vinho. E aqui fermenta. Fermenta não, né? Não, não. Fermenta ali. É. Depois é cozido aqui e depois fermenta aqui nas coisas. Ah, fermenta nas coisas. Já vou embora. Vamos? Vamos? Ah, se a gente soubesse a gente ficava mais mesmo. Vou fazer 74 anos já, né? E meu amor já foi, foi. Caraca. Olá, olá, Iris. Tudo bem? Como você está? Tudo bem. Que bom. Ah, o Santiago já conheço. O Santiago tem um brinco de diamante. Agora que eu vi. Ah, está bem. Pronto. Oi. E a avó tem um sonho, filha. De visitar a madrinha, o Brasilinha que eu fui. Ah, a gente espera que um dia consiga. A minha madrinha, filha, está no Brasil. Não sei se ela é viva por mais novidades ou não. Ai, não fala nada mais. Não sou mais novidades? Não sabe nem o lugar onde ela está. Não, não. Não, os pais danceram. Ah. E não consegue mais entrar em contato. Nós tivemos na Suíça 15 anos. Sim. Então, não havia contato. Eles vieram cá numa altura que nós não estávamos cá. E eu nunca soube onde é o país que eles estavam. Não tenho contatos comuns, nem sei se é viva, se não é, se deixa de ser. E ela também nunca mais veio cá. Também se cai. O marido faleceu. Aí ia vir, né? Para que ia gastar um monte de dinheiro? As coisas complicam-se, a vida complica-se. Também não é muito barata a viagem. E ela, possivelmente, não para possibilidades. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, hein, amigo. E a esquerda ou a direita? É a direita. A direita é a pateia. Ah. O jogu na capela, que está lá o patamar, é a esquerda. Sim. Perfeito. Obrigado. Mercedes Silva, se você é madrinha de outra Mercedes daqui de Portugal, da cidade de Requeixo, Requeixo, né? Requeixo. Requeixo. Ela está a te procurar. Ela está a te procurar. Anos de anos. Ela está a te procurar há muito tempo. Ela só não tem nenhuma informação. Não sabe onde estás, onde estás, por onde andas, Mercedes Silva. Porque quem ela tinha com o tapa veio a falecer. Ela está a te procurar. Ela está a te procurar. O rio Alfusqueiro, é água. Tô cansado pra caralho, na moral. O rio Alfusqueiro, é água. 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 Na Associação Humanitária dos Bombeiros de Águeda Puta que pariu, eu não estou sentindo os meus pés Vai se fuder O maluco ali, o Caio Maior alegria O maluco tá tipo, alegria, humor E eu tô tipo, vai tomar no cu, ódio, dor, sofrimento Ah, olha que pesado, Satanás Mas estamos chegando Isso aqui me parece que não é nem sequer a área turística A área turística eu acho que é um pouquinho mais acima Nós não vamos lá agora Nós vamos primeiro nos Bombeiros Qual foi? Ah! Olha só Food Court Pra quem não sabe Lá onde nós estivemos ontem Nós almoçamos e jantamos nesse Food Court Food Court Que é essa comida indiana Porra gostosa pra caralho, mané Uh! Senhoras e senhores Senhoras e senhores Estamos a 100 metros, talvez Menos que 100 metros Da caceta Do Corpo de Bombeiros de Águeda Queridos, os quatro dias até agora Hoje foi, não quero dizer disparado Mas hoje foi o pior Hoje foi pauleira, meu irmão Meu pé está... Acho que eu nem tenho o pé mais, sinceramente Eu vou tirar esse tênis e meu pé vai estar preto É E agora olha o que está escrito ali Uh! O que está escrito ali Uh! Ah! Estamos a chegar e a porta está a fechar A porta está a fechar Perdemos Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda Senhoras e senhores Chegamos! Ah! Ai, minha mãe Eita! Acabamos de entrar aqui No Corpo de Bombeiros de Águeda E fomos muito bem acolhidos E eu quero mostrar pra vocês o quarto E eles colocam os peregrinos E como hoje é feriado Ou sei lá Por ele e outros motivos que eu não venha a saber Não tem nenhum peregrino Então é tudo pra gente Pedro Tá tudo bem aí? Ou tu quer dormir? E eu vou nessas outras camas? Qual que fica melhor pra você, né? Sinceramente, meu amigo Tudo nosso Tudo nosso Hoje eu tô com sorte Cara, essa viagem é assim Sinônimo Se bem que, mano Por um lado, eu gostaria muito Eu gostaria muito que tivesse Outras pessoas Não, não, tipo 20 pessoas Mas, pô, umas duas, três Justo Sabe, botar um patinho Ah, o que vocês estão fazendo? Isso é bom Criar relações Conversar com outras pessoas Mas, mano, temos alguma coisa a reclamar? Tá uma coisa de graça Não, nem um pouco Beijos pros bombeiros desse lugar aqui Olha que lugar maravilhoso E eu acho que é legal dizer o seguinte Nada disso foi algo Ah, eu conheço um cara Ou então, ah, eu paguei Ah, qualquer pessoa pode fazer isso É bom falar Mira aqui pro pai Se você vem aqui pra Portugal Tá pensando em fazer caminho de Santiago Santiago é Espanha, né? Santiago é na Galícia Tá Mas é tipo, Fátima, por exemplo Fazer o caminho de Fátima aqui em Portugal O caminho de Fátima Os bombeiros, eles têm essa obrigação Não, obrigação não Não, obrigação, tudo bem Eles cedem de boa vontade Eles cedem de boa vontade É uma obrigação, tipo, da alma Vamos dizer assim Tipo, mano, eu sou bombeiro Eu não vou deixar esse cara aqui Peregrino Dormir ao relento Tanto é que se tiver lotado Eles não te liberam Assim, ah, tá lotado Aí não Aí realmente não tem como Não tem como eles criarem uma câmara pra você Mas tá vindo fazer o caminho de Fátima Sempre tentem entrar em contato com os bombeiros dos locais Porque eles vão fazer o possível pra acolher E é isso aí É isso, pessoal Estamos aqui no meio do kebab Na nossa janta A gente tá sem capa de chuva A gente tá sem guarda-chuva A gente tá sem nada E só do nada Começou a chover Eu sou meio agente do caos Quando eu tô numa merda assim Eu começo a rir Mas olha pra cara de desespero desse moleque, mano Não, fodeu Como é que a gente vai terminar? Não tem como Vai chover Olha isso aqui Olha isso aqui Amanhã Isso aqui é amanhã O que a gente faz, maluco? Se hoje o dia mostrou ser pesado O próximo não seria nem um pouco mais fácil Mas a continuação dessa jornada Fica para um próximo episódio Fica para um próximo episódio